Boa tarde, meninas, meninos e outros Quanto tempo sem andar em motoca Vamos agora matar a vontade Vamos que vamos Como é que vão as coisas por aí Manda um salve aí para os novos inscritos no canal Estou precisando fazer um salve nominal aí para a galera Mas está difícil, galera Mas vamos que vamos Sintam-se abraçados aí carinhosamente Só tenho a agradecer a vocês aí pelas contribuições de vocês no canal A gente vem interagindo legal aí Já somos quase 500 inscritos E o trânsito continua essa bagunça É muito legal A galera inscrita aí no canal Vou cortar o caminho aqui Esse cara vai entrar para a direita E nós vamos reto Não adianta ir para o lado de lá Tiazinha do C3 Vamos nós Devagarinho e sempre Agora com pista dupla E é um lornetão Eu não entendi o que ele quer Vamos conversar É a C1000? É C1000 Isso aí Valeu Aí deu para entender Porque eu não estava entendendo Vem lá Vamos nós Vamos que vamos Vamos nós Vamos que vamos Um abraço aí galera Porra, caminhão, vai pra direita, é meu filho, aprendeu, caminhão é pra direita Trânsito, trânsito, trânsito Vamos que vamos, olha a Harley ali, bonito Ah, estamos de microfone novo, eu não sei como é que tá saindo o áudio aí, não ouvi ainda nenhum vídeo Depois que eu troquei o microfone Vamos ver se está ficando bom Vai meu filho Valeu irmão To be divided Olha lá, irmãozinho É isso aí galera, valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau